Olá amiguinhos e amiguinhas e olá também para as pessoas que colocam feijão debaixo do arroz Meu nome é Ana Vitória e hoje nós iremos falar a respeito dos homens fósseis africanos Ou seja, nesse vídeo trataremos de alguns conceitos ligados à evolução, geologia e principalmente história Então já peça sua costelinha de brontossauro e contate seu doutor Porque antes tardes do que nunca vamos para a África pré-histórica, conhecer as origens do homem O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos de idade e durante todo esse período E serve habitado por grandes criaturas marinhas, monstruosidades terrestres e por um curto período de cerca de 200 mil anos por nós Mas, pensando na origem do homem, dentro de uma perspectiva evolucionista A ciência vem buscando encontrar o famigerado elo perdido O acertal comum entre o homem e o macaco Tal elo está sendo debatido na comunidade científica atualmente Uma vez que, em 2001, foi descrito um crânio hominídeo Datado de cerca de 7 milhões de anos Que foi encontrado na região do Sahel, na África Esse homem de Sahel, ou Sahelantropos Põe em xeque a teoria de que os ocelopitecos seriam uma espécie de hominídeo mais antiga encontrada Que foi datada de 2,3 milhões de anos Mas, o que leva a comunidade científica a enxergar a descoberta do homem de Sahel como elo perdido? Bom, basicamente porque segundo as análises e estudos feitos sobre essa espécie de proto-humano Sabe-se que apesar de serem bíperes, os Sahelantropos possuíam mãos adaptadas para escalar, como os primatas Porém, é importante ressaltar que todas as evidências paleológicas encontradas até o momento Estão sendo severamente discutidas Inclusive, a tendência evolucionista de procura pelo elo perdido Levou as ciências a representarem de forma equivocada a evolução do homem De maneira linear e lógica, do mais curvado até o mais ereto O que hoje nós sabemos que não aconteceu bem assim Para se ter ideia, em determinado momento Chegaram a coabitar a Terra 5 espécies de hominídeos Com curvaturas e fenótipos consideravelmente diferenciados Mas, independente de existir ou não um elo perdido Sabe-se que os humanos e os primatas compartilham de uma constituição anatômica básica E certas semelhanças genéticas Em outras palavras, isso explica porque o Tarzan se deu bem com os gorilas E não com a onça A conclusão que se tem é que tanto o homem quanto os primatas Tomaram caminhos evolutivos diferentes Mas de onde se tirou tais conclusões? Uma bela dose de sorte, aliada à curiosidade Embasada em técnica e método Levada às inúmeras descobertas fósseis de hominídeos e utensílios ao longo dos anos Sorte porque a fossilização requer condições geológicas favoráveis para a tal Traduzindo em miúdos, é a junção entre as forças da natureza e a ação do tempo Que permitem o registro do passado orgânico Os instrumentos de pedra e demais utensílios fossilizados São mais comuns de se encontrar do que os fósseis ósseos Justamente pela questão da durabilidade O arqueólogo australiano Gordon Child Que escreveu cerca de 20 livros sobre a pré-história Dizia que os historiadores do período pré-histórico Tinha a difícil missão de recriar todo um tempo histórico A partir de ossos e potes quebrados Em suas palavras, tinham de fazer com que os cascos falassem e os ossos vivessem A geologia, a paleontologia, a paleoecologia, a geofísica e a geoquímica Desempenham um papel fundamental para o estudo das origens do homem e da sua cultura Das espécies de hominídeos encontradas, se destaca o Australopithecus Que até então era o mais antigo encontrado O Homo habilis, por ser a espécie mais antiga A ter indícios de manipulação de ferramentas O Homo erectus, que é conhecido por ter sido a primeira espécie do gênero Homo A se espalhar pelo globo terrestre Chegando a ser encontrado pela primeira vez no extremo oriente e na China Todas essas espécies podem ser consideradas pré-sábiens Embora, como dito anteriormente, não se afirma mais como tanta certeza O entendimento de evolução do homem tão linear Porém, o ponto importante a se ressaltar é que de fato Segundo os indícios e testes da datação do carbono 14 A origem do homem remete ao continente africano E que esses teriam migrado pelo mundo compartilhando sua cultura e tecnologia Tal como Osíris fez a mitologia egípcia Ao espalhar os conhecimentos e técnicas da agricultura aos demais povos Ao contrário do que muitos pensam A história da África e de seus povos não é uma história estática e passiva Que espera ansiosamente a chegada do europeu para trazer a cultura, a tecnologia e a civilização A história da África, na verdade, envolve uma série de complexas operações migratórias Que terão como resultado marcas de cultura africana em várias partes do mundo antigo Segundo pesquisas, o negro se fez presente em todos os cantos do mundo O que enriqueceu outras civilizações e com elas fez intercâmbio A história da África, na verdade, envolve uma série de complexas operações que se fez intercâmbio A história da África, na verdade, envolve uma série de complexas operações que se fez intercâmbio A história da África, na verdade, envolve uma série de complexas operações que se fez intercâmbio